E aí jovens, aqui quem quer falar é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online E hoje eu tenho aqui do meu lado um convidado, o senhor José Bastos, mais conhecido como mestre dentro da comunidade de Pokémon do CG O mais jovem O mais jovem dentro da comunidade Quando o Tio Sam diz jovens, eu... Oi É ele, ele já levanta a mão e fala presente lá na casa dele Bom, o mestre acabou de jogar um... teve aqui o sinal de semana dobrado, né, aqui da minha região aqui de League Cups, Goiânia e Brasília E o mestre chegou na final, o League Cup meio que assim, né, por um pseudo-misplay, né, assim, dá pra ter ganhado, né, mestre? E a final ainda foi contra o Kim, que ganhou o League Cup lá do International E foi com esse deck que a gente vai jogar hoje Sim, sim, eu no Suíça, aliás, eu já tinha batido o deck dele Aí na final eu tive um pequeno problema lá, mas enfim, passou, já é vida que segue, né Nós ficamos em segundo, mas o deck é sensacional Ele pode ter algumas dificuldades deles com Lost Marte, com alguns outros decks Mas ele joga tranquilo contra os outros decks Contra Zoroark que tá aí batendo, Lightning Rock que tá lutando Mas esse deck joga bem com esses aí Eu achei bom, porque eu gosto dessa estratégia no geral Quando esse deck saiu, eu falei que, tipo assim, eu achava massa, sabe, esse lance de poder energizar o tanto, né, do turno Não é nem que aquela coisa, esse lance de poder é muito antigo O último deck que foi campeão mundial com essa estratégia é um pouco antigo Que foi o Hashbor, né, com o Wimbore junto com o Reshirante, um pouco de Typhlosium, né Foi o David Cohen, que é um cara que, acho que até vazou aí já Mas eu acho muito massa esse tipo de estratégia Tem um tempo já que eu não atualizava esse deck, então pra mim é muito bom E como você tá manjando total aí com esse deck A grande atualização aqui é esse rapaz, né, mestre? Qual que é a moral desse cara? Cara, esse Pokémon é muito bom É muito tranquilo você jogar com ele Porque ele, quando você prepara ele contra os decks de evolução Quanto o Rayquaza, Lightning Rock, então ele acaba com a estratégia do Rayquaza e do Lightning Rock Se você ficar ali de bobeira, o Lightning Rock te mata alguém com GX Mas você sobe esse bichinho aí com 3 energias, você já detonou com ele Você leva um prize só, evidentemente Mas você acaba com o jogo, o cara vai ter que montar um Zoroark Possivelmente ele não vai conseguir matar esse Dialga Porque ele vai ter que ter o estátio pra poder matar Se ele não matar, velho, é mais um que vai Enquanto ele monta essas evoluções dele, nós estamos desmontando as evoluções Jogando os básicos pro descarte Então ele é muito forte, muito forte mesmo E outra coisa, desculpa Outra coisa, o Elm veio ajudar pra caramba esse Pokémon Porque a maioria dos decks que estão usando o Elm Eles estão buscando só Pokémon de 6 Não é? Só Pokémon de 6 Essa variação que eu estou propondo hoje, colocar uma Delmais São pra dois pequenos detalhes Os Pokémons de 7 e o Lost Marte Que é muito chato, é uma match muito difícil Mas se você tiver a Delmais, mais esse aí energizado Você vai tranquilo, não precisa estar batendo 130 toda hora E a Delmais também, ela contribui no Zeptile Porque você pega o Baby Zeptile pra frente Delmais, mais o Dialga com 4 energia Você manda ele pro descarte E aí sim, aí você volta a jogar Porque se você não conseguir mandar aquele bichinho Não mandando ele pro descarte, velho Você tá ferrado Você não vai conseguir atacar nunca mais Era esse ponto que eu ia te perguntar E os bichinhos de 70 de vida Mas você chegou, continuou a sua explicação Já matou aqui com a Delmais Que era tipo um adicional que você achou que é bom E faz a diferença contra algumas partidas No resto é mais a estratégia básica A gente usava a excursionista Que nós trocamos pela Delmais Porque a excursionista, ela jogava energia pro descarte Pra você pegar com um monte de coronê Mas eu acho a Delmais, no momento pra nós Mais importante Porque ela vai te dar um pontinho de dano a mais E com os 220 também do Necrozma Você mata um Zeptile Leitura de fio disso aí, pessoal Porque o que acontece? A excursionista, ela dá mais consistência pro deck Ela ajuda o deck a fazer a estratégia básica dele Porém, o formato atual Um outro bicho de 70 de vida Mais Lost March Mais esses bichinhos que estão fechando 70 de vida A Delmais se mostrou Melhor E a gente ainda tem uma pedra que é aquele Vasco do Macargo de 80 Mas enfim, ele tem uma desvantagem Que ele tá jogando muito no Granbull E o Granbull já leva na fraqueza Então tudo bem Você ainda consegue Você coloca 4 energia e mata o Macargo Independentemente do Vasco ter 80 ou 70 É, porque nada fala que você só vai bater 60 ou 70, né? Não Uma energia a mais, você bate 130 e... 130 e despacha aí Acabou a conversa aí também É, manda essa rombada embora É isso aí Bom, mas a estratégia a gente falou dos tetes, né? Colocando esse rapaz como rei Mas a gente ainda tem uma outra forma de jogar Que é com o Magnezone Que vai colocar aí todas as energias Quebra a regra básica do jogo de pó Apenas uma energia básica por turno E com isso a gente até justifica que a Beast Energy, né? Que vai gerar como qualquer cor de energia E aumenta 30 de dano Com o nosso Dusk Mane Que é sendo 90 de vida E pode bater 90, 60, 220 Tem o GX 250 Só que tem que tá aí, né? Tipo, atrásinho Tem que tá... Tem que ter um prazer a menos, no mínimo, né? Quando que eu jogo de Necrozma? Contra quais decks? Nossa, quando você quer pegar Até com o Zoroark, Lark and Rock Vamos focar nesse deck Porque ele tá arrebentando aí Zoroark, Lark and Rock Você tem as opções do Dialga Que leva um prazer E o Necrozma leva duas Então o Necrozma Você coloca ele tranquilo Porque nenhum deles mata Apenas o Lark and Rock com o GX Pra matar ele Então se você vai Na melhor das hipóteses A gente leva quatro prazer com ele Na melhor das hipóteses Porque pode ser levado Você pode levar duas E depois ter algum problema aí Mas se ele não levou nenhum dano Você tem chance de levar quatro com ele No Lark and Rock e Zoroark Então eu uso muito ele Quando eu tô com Lark and Rock e Zoroark Eu deixo meu Dialga preparado Pra um contra-ataque Num GX do Lark and Rock Mas eu vou com o Necrozma Com prioridade zero pra mim Uma das vantagens muito grandes Desse deck que eu vejo É o Steven Muita gente prefere Volkan Mas eu gosto muito do Steven Você pode observar Que nós temos duas cartas Que atrapalham o Steven É o Marshadow E o Juiz O Juiz Quase ninguém Quer usar ele no primeiro turno Quase ninguém Mas o Marshadow O pessoal tende a usar E acabar com a nossa estratégia Mas quando você usa Três cópias do Steven Facilita a vinda dele Sem você precisar Descer uma lelê E aí você De cara Ele é pra ser usado No turno um É pra ser usado No turno um Pra você pegar O que eu faço normalmente Quando eu tenho Um Dialga na frente Ou até mesmo Um Magnemite Que eu já liguei Uma energia nele E eu consigo colocar Um outro Magnemite Atrás O Steven Ele é fundamental Porque eu pego A Herikand O Magnezone E pego Uma Dama Porque aí eu tô garantido Pro próximo turno Se eu tiver qualquer uma Dessas cartas na mão Eu acrescento Uma cópia da Cynthia Pra eu poder ficar Com um giro Logo em seguida É uma vantagem O que eu fiz O que eu fiz Dessa estratégia Não foi Não foi pouca No top E praticamente Todas elas Porque muito pouca gente Tava usando judge Apesar de que O meta do Brasil Ele é interessante E varia de região Pra região Aqui na nossa região O pessoal usou pouco judge Somente usou o arc Mas quase não utilizou E o que que acontece O meu Steve Sempre dava certo Eu ficava com Eu ficava com a minha mão Preparada pro T2 Eu poder fazer No T2 Normalmente eu já tava Levando pra isso A gente vai tentar Isso aqui na gameplay Então beleza Bom Então acho que foi Uma excelente explicação aí Roteirizado Falando o que que faz No começo do turno Foi show de bola Mestre Em quantos anos você tá? 18 ou 20? 56 56 56 Mestre 56 Até em 3 2015 Eu comecei A jogar Pokémon 2015 O primeiro O primeiro torneio meu Pra valer mesmo Foi o nacional De 2015 Joguei com o Trevenan Enchendo o saco da galera Sua missão de hoje É mandar esse vídeo Pro seu pai Ou pro seu avô Beleza? É isso aí Mostra pra eles Que todo mundo pode jogar Pra gente aqui jogando E entendendo Que é rápido né Acaba que é rápido É simples Com certeza E Pokémon é muito fera É muito bom Ó Só lembrar vocês Que na verdade Acho que é o primeiro Deck Test que eu falo disso Então é O site da Playground Ele tá com uma Cara Desculpa Vamos pegar um E vai um Nezor Eu não sei É O primeiro link na descrição Vai te levar pro site da Playground E a Playground Tá com uma promoção Durante o mês de dezembro Que você vai digitar o cupom Natal Playground Você vai ganhar 10% de desconto Mas independente De todas as compras Feitas na Playground E se foi com o seu cupom De desconto Ou não A Playground Vai doar 10% Da sua renda Do mês de dezembro Tá Pra entidades aí Durante o Natal Pra ajudar essas campanhas E tudo mais Pro pessoal Durante essa época Que é sempre legal Acaba que é aquela época Do ano que a gente mais lembra De fazer essas caridades Mas A gente não pode esquecer Também totalmente A gente tem que ir Olha que mão boa Faltou somente Era começar primeiro Comecei a comer É Bessa Magnemite Pode descer o outro E vamos aguardar Ver o que que vem Precisa muito De uma outra ball De uma leleia Pra salvar a nossa vida Aí Aqui é Modo hard A gente joga no online E sempre vem com as piores Mães possíveis Aqui mais possíveis Ó a Cintia Vamos descer mais um Magnemite Pra gente ter Deixa o estádio Vamos descer Dá Não é isso Dá-lhe Cintia Não quer dar alternate Não 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 Vamos segurar Cacilo Vamos ligar a energia No Dialga Na frente Ok E vamos mandar ele jogar Caraca Falta uma Red Candy Agora A gente compra ela Vamos lá A gente compra ela Eu só queria ter feito um Dusk Mane Mas tá bom Mas qualquer coisa Você dá outra ball Pro Dusk Mane Põe energia nele Dá sim Cintia Já dá uma filtrada É porque a gente vê A gente vê Como é que é o deck do cara Também Vamos ver o que que vem lá O que que vem lá Pra nós Se for Zoroark E vai Ou nós estamos Mais tranquilos É o legal É que eu vi aqui O seu Magnemite Não é da habilidade Já fica um pouquinho Mas Tirei tudo por isso Também Porque ele era Bom e ia sair também Na pior das hipóteses Você compra três energias Uhum Bom Mas Zoroark Lá aqui em Rock Não sei se tem o E-Vibe Mas É a impressão que eu tenho Que sim E com o Macargo Tinha fogo? Tinha Parece que sim Vamos lá Vamos deixar Então agora Ele tá no turno dele Um Humilde Um Humilde Tá Tá só Fazendo o básico Tá querendo Dar um GX Dele É o direito dele Né cara Um por jogo É Vamos esperar ele Ainda vai dar um Ele vai dar uma Magnesona Esse que é o problema Se a gente fizer uma Magnesona É Com certeza Mas nós descendo dois Nós estamos de uma certa Fórmula Tranquilo O problema é se a gente Zicar Isso Vamos lá Vem Vem Olha isso Que vem assim Era Show de bola Então nós não temos Assim A sua jogada Era de pegar o Necrosmo Né Mas eu acho que não é o momento Pra ele ainda Porque você vai jogar Essa dama fora E essa dama Nós precisamos de energia Nós temos duas jogadas aqui Eu ia jogar o Pescador Primeiro estágio Nós temos duas jogadas aqui É Você pegar a dama E comprar as energias E ligar mais uma no Dialga E aguardar Porque ele não mata o Dialga A não ser com o GX Do Lackenrock E a gente liga uma Qualquer coisa A gente vai estar Derrubando alguém dele No outro turno Vamos comprar e ligar uma Pode ser Vamos lá Quatro energias Isso 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 Vamos lá Liga uma E vamos passar Vamos aguardar Guarda a Ultra Ball Guarda tudo É Vamos aguardar É Se a gente tivesse ido Para um jogador Um pouco mais agressivo Ele ia dar uma resposta Mais feliz Agora que a gente É Ele vai pegar duas eleições Ele vai tentar subir Um Magnemite Alguma coisa nesse sentido Se ele Ele não vai evoluir O Munk Pra nós O Munk é Só felicidade O Munk é só felicidade Só felicidade O nosso deck Show de bola Já até descartou Já mandou fora Ele já Ele já sacou Que o Munk Não reina Entendi Esse Max Poxa ele Tá empolgado Mas eu acho que não faz diferença Nessa partida Não faz? Faz não É hit só O Delmais Teria sido um Pokémon Bom Ele vai ter buscado Com aquela Ele não subiu Magnemite Ah vai dar Gusma Felizão na vida Vamos destruir Esse Zoroar Zoroar caiu Batiu com o de Alga Sem Magnesone Sem nada Só com o de Alga E vamos lá Vamos ver Agora A Harry Candy Pra nós O Delmais top Mas não vai precisar Delmais aí Porque nós estamos batendo Pra ele Tudo mata Não, não Tudo mata Ele tem 6 Entendi Delmais Eu vou colocar espaço no banco Dá um Isso Vamos ligar isso aí A gente desce um monte de Coroner Você quer usar o Ultra Ball Pra gente descer outra Dá o Ultra Ball Na Delmais Em 1 Energia Isso Vamos pegar outro de Alga E dá Assim Outro Magnemite 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 É Se não ele mata o outro Nós estamos com a nossa vida Atrasada Né Uhum Aí o Carnet Não paga o Carnet Não paga Não Cintia Isso aí Cintia mesmo Se não pagar o Carnet Vem o protesto Ó O cara Tá tenso Pra vir Nosso Demontar O nosso jogo O Steven sumiu Não sei o que ele implicou Vamos mandar o Zoroark Dele Até os 60 Ele desevolui O Zoroark Não morre Mas o Zoro Não morre Aí ele vai ter Ele é obrigado A dar o GX Dele Na Na nossa Delmais Na nossa De Alga Levar Uma pra Só Se eu quiser Né Parece que ele Tá aguardando Ele tá aguardando Daqui a pouco A gente pega um Gusmin Ele tá esperando A gente Pega um Gusmin Pega ele Quem sabe Ele vai ter Precisa de Estádio Mais um Porque pode atrasar Nosso jogo Um pouco Só com esse Estádio Mais um Porque sem A Sem o Magnesone Nossa vida Fica lamentável É Mas tá lamentável Assim né Vamos ver o turno Do cara Se ele não fizer nada A gente tá muito bem Isso Não fez Ele não vai puxar Nada nosso Então Achei que Nós estamos precisando De uma Red Can Veio uma Red Can E tá feito O nosso jogo Nós vamos mandar Dois de Alga E esperar Dar o GX Isso pra descer O nosso Necroza É Achei que a gente Pecou em não filtrar O deck Nos primeiros turnos Que às vezes Dá uma ajudada Sabe É Poderia Eu achou que ele Poderia ter pego Alguma coisa né Eu acho que a Nash Ball Pra descer Um outro de Alga Poderia Mas tá suave Vai vir O que ele quer fazer Esse turno Ele achou Estádio Ele quer matar O sonho dele É esse Mas não tá fácil Não Porque pelo que eu tô vendo Ali duas cartas Pra ele não dá Vai lá garoto Vai Vai curtir Sua galera né Ele viu que o negócio É que a barra é pesada Aqui é Goiânia Aqui é Goiânia né Mestre Aqui Aqui o trem é mais embaçado Galerinha de São Paulo Enclamada Isso aqui Ele sacou Que não é o Mudessa Que tá aqui contigo Olha aí Sacou Falou Não é o Mudessa Vou bazar Abração Mudessa Meu querido Beijão Inclusive tem que gravar Essa Coisa aí Não fica gravando Ocupado demais É o cara mais importante São Paulo É o cara mais importante Eu considero ele um filho Eu dou bronca Ele é bom mesmo Eu cuido dele Nashville aí O Marsan P Amigo do seu Estados Unidos aí O americano não dá conta não O americano em Goiânia Não sabe Ele Machica o piqui Espeta o piqui Com o nosso meta Ele vai roer piqui Sem dentadura Entendi Vamos lá Vamos ver aqui Nós ganhamos na moeda Cara Ganhamos Incrível que pareça Show de bola Tô pensando aqui O que que nós podemos fazer Vamos dar essa Vai ao topo Deco Nossa Vai ser show Vamos ver Já tem Múliga Se não vir Che vem nessa Porque não vem não É Vamos lá Não se não vir Não vamos fazer Ele não vai atacar Acrobike Acrobike Ele vai atacar Vai deixar a gente pôr isso Mas é pô Pega esse Pega esse Magnesone Pega o Magnesone Vamos lá Beleza pura Ele não vai fazer Nada com a gente Isso aqui Ele não tem como Matar isso aí Vamos dar aí Para o Lele E buscar um Steve Tira quem? A Cynthia aí A Cynthia e Não A energia Nós vamos ligar lá A Cynthia e o pescador Vamos deixar só esse bichinho Torcer para ler Ele está aqui Né Mestre Isso Ele está aí Duas Se não tiver A gente cava esse buraco Sete energias E a bicha está lá Né Sim Então vamos lá Steven Para ser feliz Antes de dar o Steven Liga a energia lá No Magneumite Isso Steven para Um de alga Na verdade Nós precisamos Do Necrozma Steven para Necrozma Necrozma Dama E Harry Kent É isso Olha nossa mão lá Para ver se é isso mesmo Dama É isso aí Pode ser feliz É isso aí Combo Mestre Combo Deixa ele com isso Arrombado na frente Se não fizer nada Nós vamos matar Esse chucro Agora mesmo Entendi Pôs uma Dark Para paralisar Mas não interessa Na verdade Mestre Ele pode fazer Aí ele deu o negócio Ah ele buscou o Upa Não Porque se fosse o de Seviper Era bem perigoso Entendeu Porque só 3 Seviper Ele consegue O nosso Necrozma 3 Seviper mais 3 É Então o de alga Vai ser essencial Para nós agora Vamos matar esse chucro Com o Necrozma A gente mata esse chucro Com o Necrozma Né E tira o Necrozma Da frente com o de alga Nós vamos matar É Tem quantas energias Lá no descarte Não compensa Nenhuma Vamos descer Vamos evoluir Descer o Necrozma Vamos Calma Recuar primeiro Né Pode ser Se não ele não sobe Nunca mais Antes de fazer o rolê Isso Evolui E dá a dama Pega as energias Liga lá na frente E manda esse cara Para o além Para o além Além do além Isso Sem estádio Por enquanto ainda não Por enquanto ainda não Porque ele talvez nem tire isso Né Não sei o que ele tem Nesse deck Pelo jeito Aqueles controles Aço Chato Para caralho Vamos ter que matar Esse Esse Rupa Com dois hit Ah não Vamos botar quatro energias No nosso De alga De alga Magno Isso Liga um start Desce um start Porque tem cyberjoker Para a gente ficar Com a mão mais bem Pousada Vamos mandar ele Puxar duas praias Se não der A gente mata ele De magnezone Esse é o Esse é a coisa Para avançar Nós precisamos De muita energia Para tirar isso aí Da frente Agora Duas energias lá E quatro aqui É muita energia Mas duas energias Cairia bem um gusmo Agora né É Será que cava Ele foi de síntese Jogador de mundial Aí É o mestre É Moedinha cara Comprou esse em algum lugar Porque tem Ele tem Um fã clube antigo Faz tempo que ele joga Ah Cara tudo que precisava Agora hein Vamos dar essa crowbike Para ver se nós vamos Vamos ver Ultra bola Para uma pistão de alga Pode ser Eu acho Eu acho que era Vamos tirar esse delmice Deixa o magnemite Não Isso Só o guia É Baixa ele Não Vamos baixar Vamos jogar o monte O monte E o delmice O monte e o delmice Você quer ir de cintia ou lily Eu quero ir de cintia ou lily Porque eu deixo essa cintia Na nossa mão Para nos ricar Depois né Fui os 5 car Que garantia E 1 para rodar Depois ó Sim Viu Show de bola Pega lá com o Monte coroner Duas tá Vamos ligar no de alga Ligando no de alga Ligando no de alga Isso O que mais? Vamos deixar ele bater né Mas não tem o que fazer Você não quer ligar mais na mão não? Não Vamos ligar mais uma no de alga né Ligar mais uma no de alga Ligar mais uma no de alga Se eu não tirar nosso estádio A gente Tem quantas energias no descarte Nossa Tem 3 Top demais Deixa ele Vamos matar aquele de trás Com o Guzman Ele vai ter que gastar um Guzman Para puxar o nosso necrose Deixa ele bater Que ele não mata mesmo Ah Foi bom né Foi bom não ter guardado a energia Depois desse juiz aí Aí ó Show de bola Não precisa medir energia Tá aí a dama A gente pode usar e recuar e matar Se eu fizer Mas nós temos que usar né É top Quer puxar um Rupa mesmo? É vamos matar um Rupa né Que é o mais chato pra nós Vamos pegar Ligar e vamos puxar o Rupa Calma aí então Vamos pegar duas Aí você já desce com a netball Você desce mais um de alga tá Desço Desce os mais velhos meu filho Não é Tá doido Aí vamos botar mais uma energia De alga daqui com quatro né E a outra no outro Já vamos acelerar o nosso processo aqui Você quer deixar essa outra Já pôs né Não ainda não Ele não vai tirar a nossa estátua Porque nós vamos tirar uma né E aí a gente Não mas é Não a gente acha A gente tem dama na mão É Duas maladas Rupinha Anda pera Viajar Só vai filho É tudo que o controle não quer né Atacante EX Atacante regular Forte Que consegue o knockout E reaproveitamento de energia Sim Porque ele vai quebrar as energias A gente tem energia infinita Isso A gente usou sim Quer dizer Ele vai ter menos um Rupa em campo Menos um Rupa em campo Porque a gente deixa Esse nosso de alga Levar a porrada aí A gente pega duas energias Com o monte coroner Liga uma na frente E duas atrás Vamos preparar Ah é Tem outra A gente recua velho Aqui Se isso aqui morrer É embaçado Não é morrer Não nós temos outro banco Vamos providenciar Então vamos lá É Vamos pegar duas energias Nossa é só dois Recua É dois recua Volta aí Liga nele Liga essa outra no de trás E manda o Rupa dele E Procurar a turma dele Mas antes disso Você dá uma Uma Lívia Para nós Dama? É a dama Não sei se é a dama A dama você já pode Preparar a galera aqui Por exemplo Se ele nocautear Você tem duas opções Ou você faz o Magnezone Ou você garante tudo agora E deixa o Magnezone embora É vamos fazer E vamos deixar ali Porque qualquer coisa A gente monta É isso mesmo Vamos lá de dama Fechou Fechei contigo Uma Nós não contamos as energias Não mas tá Pode pôr ela aqui Põe no Dialga Que aí você Entendeu Se ele não tirar Nosso Monte Coronel Nós temos um descarte E um Aí O problema daí É se nós Nós vamos dar chance Para o Bichinho de lá Como é que é O Deox Não vamos dar chance Não deixa energia Não Ele tem resistência Não mata não Não mas que ele dá lá 20 Se deixar 4 aí 80 20 100 Não mata com 5 Não vai matar com 4 É Nós temos resistência Não mata não Então liga lá Então vamos Vamos seguir a play Ela é boa É isso aí Vamos pedir por culpa dele Desocupar o espaço Para nós Pedir por culpa dele Desocupar o espaço Para nós Abre a Manda o Deox Para frente Entendi Mestre Manda o Deox Dele Aí Estamos comprando energia Estamos comprando prêmios E comprando energia Porque é o seguinte Se ele matou esse bicho Ele não matou o Magnezone Se ele não matou o Magnezone Esse bicho está subindo matando Então tanto faz Você viu que é suave o deck É um joguinho suave Você vai na paz Vai na paz? Vai Eu vou Paz no coração Paz no coração Se não tiver um Ultra Ball sinistra Tem partida componente Tem compra premium Tem nem compra Tem chance de nem comprar Porque bateu Bateu nada Bateu nada 80 Acabou né Não tinha saída Acho que ele Até que resistiu demais Vamos para a última né Com ele Desse deck aqui Acho que pode ser Aguarda aí Vai ter outra gameplay Com o mestre O mestre disse que vai trazer Um rogue Loucura Um rogue deck barato Chama vai na fé O deck dele Vai na fé É um cara espiritual Mestre Vai na fé Não dava pra ninguém Ninguém quer nem te enfrentar Tá difícil Não tem oponente disponível Galera Deixa ruim Saca aí Mudessa Cai lá Olha lá Cai lá contra o José Olha o Kirby Isso Isso Busual Ou então aquele deckzinho De Donfa né Que eles estão inventando Ah não Mas eu acho que é Busual puro Não mas Busual puro Também não joga lugar não Será? Ou então Busual Baby Com Essa mão nossa aqui Eu tô comendo Busual Baby Com É Busual Babyzinho Porque a gente tem que dar as duas Outra ball Nós vamos dar Nós precisamos É Precisa Vai ter que dar as duas E acabou Nós estamos aqui pra isso Ainda ganhamos uma carta Vai que é o Aneste Pra ajudar Se for Aneste Nós vamos jogar a mão no céu Ah é É o Se for a Giratina É muito É um saco Aquela Giratina É É E ele pela sacolinha lá Ele vai pegar Aquele Spell Tag Aquilo é muito chato Esse Spell Tag Não ganha torneio nenhum Essa porra E fica aí Tô falando os outros Não fio um monte de Não ganha torneio E fica aí nos torneios Enchendo o saco Só enchendo o saco Tem que petear Não é pra Não ganha nada Mas fica ali Ele deu dois Múriga Mestre Achei bom demais Aí Problema dele Vai louco Opa Ainda bem Saiu com Uma shadlezinha Foi bom Eu gostei Todo castigo Pra cor Não é pouco É tipo isso Essa é velha Mais tempo que eu não usava Essa É do meu tempo Porque sou novo Não Será que é do seu É mesmo Pra mim era a coisa mais nova Esse aí De todo castigo Pra cor Né pouco Esse aí Sei lá Do 15 anos pra cá Eu acho É velho Não sabia que era tão velho Assim não É Vai lá Vamos ver qual estratégia Nós vamos usar Com esse cara aí Eu gostei dessa energia Ele quer recuar Se não Ele não recua Lugar nenhum E a vantagem Desse deck Mas o estágio Ele não tem altar do lar Ele só tem o Marshedon Ele tem o Punish Aquele da Da Dana É mesmo Ele só é um Price Isso é um saco Entendi A gente vai brigar Com ele de alta Mas deixa eu te falar Vamos ver qual a estratégia Nossa Ah ele tem o Marshadow X Certamente Ele está achando É O Marshadow X A gente pode decolar ele A das duas Ultra Balls que a gente Tinha que dar Está na mão Tá Mas eu acho Eu acho o seguinte Nós vamos dar uma Ultra Ball Para pegar mais um Magna Marte Vamos ficar garantido Aí nós vamos descer ele E vamos buscar o Steven E deixa ele Se tiver Marshadow O juiz Mas a gente está rezando Para não ter Se tiver A gente Ingrilo E vamos lá Vem cá garoto Aí a gente vai pegar Então Você vai confiar Na outra ball Ou não? Não Nós temos A Harry Kent Você está falando Nós temos A Harry Kent Para não pegar O Magnezone No Steven Nós vamos pegar A Dama A Dama O Magnezone Você estava pensando Em pegar Uma Cintia Não Eu pegaria O Magnezone A Dama Magnezone Deixa outra ball Para Magnezone A Dama Eu prefiro o estádio A gente tem duas Na pilha de descarte Já Você acha? É Eu não sei Se ele não mexer A nossa mão Parece que é mais seguro Sabe? Já tem duas energias Na mão É Nós vamos evoluir Tem o estádio Você quer pegar Uma Cintia? É Eu pegaria Acho que isso Com a nossa mão Entendeu? É isso aí Eu acho que isso Fechou Eu acho Não, fechou Fechou Eu entendi A sua jogada Foi fantástico Como a gente Mandou duas A gente começou Com uma mão muito fludada A Dama Parecia ter um impacto menor Aqui caberia bem uma Dama A gente zera a mão A gente está dando Sinto para Aqui caberia bem uma Dama Porque se ele não tirasse Marchedo da frente Uma Dama Nós levaríamos ele Uhum Um ataque normal Né? É A Garrinha Agora topíssimo Mas olha como Não temos energia Para trás Bom Ele rodou ali de novo Não teremos Guzman É E não teremos ataque Também Eu só lamento Para ele Vamos usar Deck ruim Não Usou Deck ruim É isso mesmo Mestre Não tem Deck ruim Não Mestre Só o Graninja Eu acho que fechou Fechou Você quer jogar mais uma? Não Vamos uma Essa não Não valeu Essa não valeu Vamos lá 3-0 Mas vamos lá Não posso sair Tentando Se lá quer E é Night March Lost March É tenso Velho Não Mas vai dar bom Nós estamos aí De 70-30 Mas vamos tentar Mestre É para fechar Com chave de ouro Mestre Ó A gente ganha Vamos pensar o seguinte Nós precisamos Olha aí Essa mão Olha essa mão Essa mão é saborosa Pode pôr ela lá na frente De alga Cara Nós precisamos Vamos esperar Ver o que ele vai descer lá Porque Nós ganhamos na moeda Nem olhei Ganhamos Ele vai descer Um nato Ou um rubip É Oi Porque nós temos No ixe É outra coisa É outra coisa É aquele É aquele Genesect Pode ser Genesect Pode ser Quem que estava usando Venossaur mesmo Que eu não lembro agora Pode ser o próprio Sceptile O Sceptile Não precisa O Sceptile Não precisa É porque ele vai com 4 Max Potion Quando vai com o Venossaur Ah ele põe uma Suave Ele muda pra Max Potion É Aí nós precisamos Do Necrosman O Necrosman Deu mais no banco Só pra pegar o Genesect Só pra pegar o Genesect Ah mais suave Só que é um Braz Só Outro Magnemite Faltou outra bola Só É Pô tenso Ligar essa Energia Ele não vai matar a gente Ele não vai matar a gente Tem que ligar aqui mesmo Eu tô pensando É na jogada Se a gente usa a Dama Ou usa a Cintia O risco da Cintia É de não vir nada E aqui pelo menos Nós temos duas Energia Na mão Não Então não precisa da Dama Não Tô falando usar a Dama Isso aí é pra secar o deck? Não É porque É isso Pra secar o deck E porque a gente Não Vamos do Sintia Desce o estádio Desce o estádio Agora você foi muito arriscado Essa jogada da Dama Por mais de filtrar o deck Tá no primeiro turno Tá no T1 É Ainda não conseguia secar Desce jeito aí não Show de bola Vamos É isso Mais Magna Bight? Não precisa não Eu acho que nada mais agora É só aguardar mesmo Mas agora aconteceu o que você falou Ficamos sem Energia É o castigo Cuspiu pra cima Castigo de Deus Caiu na cara É Mas era um monte da Venossauro F3 Energia Qual que é a jogada? Eu falei O problema desses caras Que usam esses bichinhos Esse ventilador O que nós temos aí na parada? É um Steven Sem pensar É uma Netball Pra outro de Alga Não Se bem que não é de Alga não Nós precisamos bater E matar esses bichos Tem 130 de vida Nós precisamos Tá com eles cheios É É Vamos descer Pro outro de Alga E ele que matar Esse Necroz Eu preciso dois hits Né? Eu preciso dois hits Precisa Precisa Então vamos pegar aí Dessa aí Vamos pegar Vamos dar Steven agora Você não tem Energia no descarte Não? Olha lá pra nós Que esse gato Nenhuma Nenhuma? Tá Se não a gente desce o bote coroner Já põe Vamos pegar o Steven então Nós temos Ó Magnamite Doce Rara O Magnamite Doce Rara É obrigatório A Dama também é obrigatório Porque nós não temos Energia Não Então A Dama Acabou Eu tava sonhando com o Usman Na jogada aí Mas não vai dar Deixa ele ser feliz Quem sabe a gente Tem um Usman Então o Usman pra aquele Isso aqui Não morre fácil não Esse bicho Não morre Mas não recuo também não Viu? Não Se esse aqui vir pra frente De duas Ah matamos aí Putz Ah Muito Ó o Gusman Que você queria Eu queria Deixa ele ir pra matar Aquele bicho lá Vamos evoluir Buscar as energias E matar isso aí Você quer matar Aquele Ele vai matar E vai mandar as energias Pra trás lá Né Porque essa O bicho combado Manda as energias Pra trás Mas lá o que Que ele ataca Aquele bicho lá Não Velocor não faz nada É verdade Não faz nada O ataque dele Não é O fortezinho O ataque dele Não Mas a jogada certa É matar esse bicho Não Aqui tá Esse bicho tá morto Eu só tô pensando No futuro Porque nós temos que tirar Esse poder Das duas energias lá Então vamos matar Esse cara Põe tudo no Dusk Então Ou você quer matar De alga Não Vamos matar de alga 130 só Não tem resistência Tem Não Tem não É grama É grama Não da frente Não Vamos pôr o resto Tudo na frente Não Mas você não Nós não vamos Nós não Você tá pensando Em dar o Gusme Matar lá Era Era É boa ideia Desculpa Eu não tinha percebido Vamos lá Não Mas calma A gente não deu a dama Esse turno Deu Não tem como É na frente Mas era um Gusme Mas é Junta dois pensando Não pensa por meio Não É muito difícil Não tem como usar Dois suportes Mas era Eu queria ter parado ali Tem algum jogador Que usa Mas no online Não dá conta Tu usa dois suportes É mas no online Não tem jeito O online trava A gente Ai Ai Vamos lá A galera tem feito Tá usando Então Dois suportes Todas vezes em quando Acontece Mas gente de coração Bom Não tem maldade Não É Sem maldade É só na desatenção É só na desatenção Entendi Deixa nosso monte Coronel Buscar essa energia De volta Deixa bem Bem Acho que esse cara Não faz mais nada não Eu acho também não Vamos matar esse sapo aí O Venossaur Eu não lembro se ele tem 140 160 Acho Isso 160 Bate 90 E ele Já tá batendo né O que ele quer pegar aí Ah Quer matar isso Só Achei ele humilde Cara Eu lamento Pra você Meu velho Nós vamos É Quantas Quantas energias nós temos Descarte Pra saber quem sobe Você pode subir esse Esse Pagar o custo de recuo Não Não dá Não dá sim Dá sim Aí você ganha Essa é a play Você sobe Recua E dá o pescador Ah tá Não Não dá ainda Não dá não Tá pouco Não dá Mesmo com o negócio Com o rolê O estádio pega 2 Caramba Tinha que ser 3 de recuo Esse negócio Vamos pegar Vamos bater 130 nele Vamos bater só o 130 É o que nós podemos agora Sobe o estádio Pega a energia de volta E vamos chegar ao pau Não temos outra saída agora não Pra mim era 3 de recuo Aí dava certinho Ele não mata a gente No próximo turno também Parece que ele está zicado Ele não desceu nada Vamos na paz Não temos o que fazer Então você pode ir de Steven Se não é pra matar Vai de Steven esse turno Não Não sei Se não é pra matar Vai de Steven Ou então bate e desevolui Não muda nada Desevolui Desevolui e devolui Pronto É 130 mesmo Você não acha? Se você quiser usar o Steven É muito assim É uma trava no jogo No momento Você queria usar ele pra pegar o que? É porque não mata É só essa a questão Se não mata Por que não? Porque o jogo está ruim Nossa, não está ruim A dele também está Você está falando o seguinte Vamos descer o Magnemite Que é uma bola Você quer pegar o Steven Tudo faz Eu acho que é melhor do que atacar Vamos na play do Steven Eu não estou muito fã E Steven pra sua play Clássica Dama e você escolhe mais dois Não Uma Lílian Uma Lílian Uma Lílian E a nossa Beast Energy Deixa a Beast Energy Vamos lá Deixa ele aí Pra mim é bem melhor do que Nós não contamos as energias Vamos fazer pra saber Quantas energias tinha no deck Não, a gente sabe Mas está suave Pra saber Quanto é É Eu sinto muito, meu amigo Que foi embora a sua vida Acabou Acabou Porque a gente pode recuar mesmo Que não tem ali ainda Ele já vai recuar mesmo E já vamos mandar ele Sinto muito É Só a próxima pra ele Só fazer rápido Pra gente poder ensinar Essa gameplay Se não Isso A gente está perdendo Não, né O que? A gente não está perdendo nada Não Vamos passar Isso aí, né Pra dar mais Impacto Vai lá Ele foi legal Que ele esperou terminar Senão que tem maioria Dele Não, ele já foi embora Mas como está no nosso turno É só na hora que voltar mesmo É Não É que sim É, na jogada Valeu Caralho Fair player Show Legal E aí, mestre Show Quatro jogos Quatro vitórias Humildade Humildade Esse aí é o deck de metal Você acha que é a tier 1? Eu acho que ele é tier 2 A Gardevoir Não ganhando a Gardevoir Com muita facilidade Aquela Gardevoir Mas Gardevoir Tenta apanhando pra ele Por quê? Não, não é fácil Ela usa aquele Aquele bichinho de água lá Swampert Swampert Ela compra muito E ela usa Aquela Super Boost Uma Uma choice A Super Boost Naquela Swampert Ele leva um E ele vai te levando E as Gardevoirs dele Fica lá no fundo Só esperando Na hora do ataque Ele leva um com Swampert Outro com a Gardevoir E ele tem 2 3 Gardevoir Ele vai levar o outro Com outra Gardevoir E qual que é a outra Bad match? Essa da Gardevoir Não é totalmente Bad match É uma match difícil É Lost Mart E Gardevoir O restante é tranquilo Pra você jogar Exceto Esse de um Pridezinho chato Que te dá dano Depois vem com aquele Levezinho E fecha o jogo Spread Spread não é muito fácil Não é muito fácil Mas dá pra jogar Dá pra jogar com spread Que você desce menos Você não precisa descer Todos os seus pokémons Não fica enchendo Seu banco de dano Pra dar chance pra ele E com Lost Mart Eu uso a seguinte estratégia Eu tento Matar 2 Com necrosmo Se eu tiver que matar 2 Com aquele necrosmo Eu mato Se não eu tento Matar 2 Com diálogo Enquanto eu preparo O restante do banco Eu monto Magnesone Monto mais 2 Diálogo E fico na expectativa Se eu sair na frente Nas praias Eu vou trocando Até montar mais A ideia que eu tenho Talgo atrás Magnesone Pra poder levar Reserva seus estádios Pra ir colocando Na hora certa Eu acho que dá pra ganhar Mas não é fácil E a Gardevora É chata pra caramba Essa Gardevora É muito forte Entendi Bozoal Nem dando Talquei não Talquei a gente não usa Não A gente é contra Talquei 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 A gente é contra Aqui Talquei Nossa é mortandela Essa mortandela Vai apunhando Bom Galera Valeu demais Espero que vocês tenham gostado Dessa baita aula Dessa baita incentivo Estou muito feliz Do Mestre ter vindo aqui em casa Pra gente gravar esse vídeo E atualizar esse deck Pra vocês de metal Mais um deck teste E é isso Tamo junto Valeu Abraço pessoal É nóis Todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço É nóis Brou o fiche dos braços Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Um abraço pessoal Um abraço pessoal Tchau 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 Tchau